Olá, alunos! Olá, tutores! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do módulo de orientação para a pesquisa e prática profissional. Então, lembrado do que nós vimos na última aula, vamos dar uma relembrada? Na nossa última aula, nós vimos sobre a definição de relatório, as características do relatório parcial e final, o que deve conter no relatório final, a estrutura do relatório final, como elaborar a introdução e o desenvolvimento do relatório final e quais os procedimentos o estagiário deve observar na elaboração do relatório final. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Já estamos chegando na nossa reta final e vamos ver um pouquinho sobre a noções básicas da redação técnica e científica. Vamos só dar uma olhada mais de perto no conteúdo previsto para hoje. A apresentação dos resultados. Vamos ver sobre os métodos de exposição. Até chegar nos métodos de exposição, nós vamos ver noções gerais de redação técnica e científica, os princípios e processos de composição do artigo científico e procedimentos para exposição de resultados de pesquisas e práticas profissionais. Os objetivos da nossa aula de hoje, empregar ações gerais de redação técnica, reconhecer os princípios e processos de composição de artigos, desenvolver procedimentos para exposição de resultados de pesquisas e práticas profissionais. É muito importante que vocês fiquem bastante atentos nessa aula, porque as dicas que nós vamos passar hoje, o conteúdo que nós vamos apresentar para vocês, vocês vão utilizar muito. E é bem interessante que você fique atento, que faça suas anotações, para quando precisar produzir o seu artigo, e até para a redação, para a própria redação do relatório final, vai ser interessante. Se depois dessa aula ainda restar dúvida, lembre-se de procurar no fórum de dúvida o tutor à distância. Com certeza ele vai te auxiliar nesse processo. E olhe, dê uma olhadinha na carta de navegação desta aula, porque eu deixei uma atividade muito legal para vocês lá. Então não deixe de fazer a atividade da carta de navegação, porque ela vai agregar conhecimento, vai te auxiliar. E é uma prática para você colocar todo esse conhecimento que nós adquirimos no decorrer desse módulo, em prática, exercitar. É muito importante, porque a gente ficar só aqui ouvindo é uma coisa, mas quando você pega o que você ouviu, essa prática que você tem, essa experiência que você tem aí na escola, e junta tudo, executando os exercícios, as atividades propostas, com certeza é só você que tem a ganhar. Tá ok? Então vamos dar uma olhadinha agora nas referências que foram utilizadas para a aula de hoje. Nós temos aqui o Franzin, que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, que é a apostila de orientação para a prática profissional e pesquisa. Temos aqui o Furasté e Tozoni Reis. Esses dois livros aqui, essas duas referências, não estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Contudo, vocês podem ter acesso a esses dois autores, Furasté e Tozoni Reis, em qualquer biblioteca. Com certeza na biblioteca da sua escola tem essas referências. São autores de livros de metodologia científica. Então esse material, ele foi muito utilizado aqui. Todos os momentos, quando vocês verificarem aqui, que foi utilizado alguma referência desses livros, estão constando a referência nos slides, e você vai poder comparar e buscar mais orientações. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com as relações entre redação técnica e científica. Vocês se lembram que logo na primeira aula, eu falei para vocês que essa disciplina de OPP, ela caminha lado a lado com todas as outras disciplinas que vocês viram até aqui? Lembram disso? Pois é, essa aula de hoje, vocês vão entender direitinho como é que isso funciona e como vai acontecer esse passo a passo, esse relacionamento com as outras disciplinas. Lembra quando nós falamos, se eu não me engano, na segunda aula, sobre, quando a gente estava falando justamente sobre os projetos, sobre a interdisciplinaridade? Que é aquele negócio de quando as disciplinas, elas se cruzam, elas se misturam, e os conhecimentos, eles vão se dando assim, ó. Nessa aula de hoje, vocês vão ver isso bem de perto, porque o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui tem muito a ver com as disciplinas de produção textual, com as disciplinas de metodologia que nós vimos, com a disciplina de informática básica, que, se eu não me engano, foi um dos primeiros módulos que nós vimos nesse curso. Estão lembrados? Então, todos esses conhecimentos, eles vão ser resgatados para que nós trabalhemos e coloquemos em prática essa produção da redação técnica, do artigo, do relatório, tudo isso, todos esses conhecimentos que vocês adquiriram até agora. não só dessas disciplinas que eu relatei aqui, como de todas as outras. Elas vão ser de suma importância, tá ok? Então, vamos lá. Quais são as relações entre a redação técnica e a redação científica? Lá na disciplina de produção textual, nós vimos muito sobre isso aqui, ó, a redação técnica. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. Então, essas relações entre a redação técnica e a científica, elas são parecidas quanto à formalidade. Vocês se lembram que nós vimos lá na disciplina de produção textual que existem vários tipos de redações. Tem aquelas que a gente utiliza, que são as informais, que nós utilizamos no nosso dia a dia. E muitas vezes, quando a gente está lá escrevendo um e-mail para um parente próximo, para um amigo, ou mesmo nas redes sociais, a gente utiliza uma linguagem mais informal, que é aquela que permite gírias, e você escreve como fala. E aí, cara, tudo bem? Como é que está? Viu aquele negócio lá que a gente fez? Essa é uma linguagem informal. A gente consegue se comunicar, mas ela não deve ser utilizada em hipótese alguma nos documentos formais. Então, quando a gente diz aqui, olha, que tanto a redação técnica como a redação científica, elas são parecidas quanto à formalidade. É que em nenhuma das duas vai ser permitido o uso da linguagem informal. O uso da terceira pessoa do singular, expressado por meio de verbos como sabe-se, elaborou-se e etc. Levando o foco do texto para o conteúdo, e não para a pessoa. Como é que funciona isso? Quando você, também já falei sobre isso aqui, vocês vão se lembrar. Quando você faz o seu estágio, quem está fazendo o estágio é você. Mas na hora de relatar o que você fez no estágio, você não vai escrever lá no seu relatório, no dia 23 de março de 2015, eu reuni com os professores, ou eu reuni com a equipe, para a apresentação do projeto do estágio. Você não vai colocar isso. Então, você vai colocar que no dia 23 de março de 2015, reuniu-se para a apresentação do relatório, as seguintes pessoas. Você pode dizer que você fez a apresentação, mas você não vai dizer, eu fiz a apresentação. A apresentação foi feita. Ou realizou-se a apresentação, o estagiário realizou a apresentação. Mas você não vai usar a primeira pessoa. Porque se você usa a primeira pessoa, você está trazendo o foco da apresentação para você. E o foco da apresentação não é você. O foco é o conteúdo. É o que foi apresentado. É o que foi feito. É o que foi realizado. São os resultados que foram obtidos. Não foi o resultado que você alcançou. Vocês estão entendendo? Então, o uso da terceira pessoa é primordial. Evitar o uso de clichês e chavões. O que são esses clichês e chavões? São expressões copiadas. Tipo essas que os artistas usam muito na televisão, nos programas humorísticos, por exemplo. Como um exemplo aqui, uma expressão que deve ser bem conhecida de vocês. Aquelas expressões que o Chacrinha usava. Olha, tirei o Chacrinha do fundo do baú. Mas as expressões que o Chacrinha usava. Abelardo Barbosa. Todo prosa. Alguma coisa assim, se eu não me engano. São chavões. São frases que as pessoas usam muitas vezes sem nem saber o resultado. O significado. Isso deve ser evitado. No caso das redações técnicas e científicas. Isso aqui são as relações que elas têm. Vamos ver agora aqui, mais um pouquinho especificamente sobre a redação técnica. Ela é diferente da informal. tendo como documentos mais recorrentes os ofícios, os memorandos, os requerimentos e outros documentos, como leis, decretos, portarias, resoluções e outras mais. Então, quando a gente fala de redação técnica, viu ali, ela é formal. Mas ela é comumente utilizada na produção de ofícios, memorandos, correspondências eternas, leis. Como vocês viram mais detalhadamente sobre isso, na disciplina de produção textual. Vocês lembram, né? Então, nós vamos focar mais na redação científica. Porque nesse momento, nesse módulo, é o que nos interessa mais. Então, vamos lá para a redação científica? Então, está aqui. Redação científica. É também a técnica. É também técnica. Assim como a redação técnica, ela é um tipo de redação técnica. E deve ser desenvolvida segundo princípios semelhantes. Acrescentando-se, olha só onde vem a diferença. Que o valor da produção escrita depende do nível de cientificidade. Ou seja, da qualidade das pesquisas e da produção textual. Quando a gente fala de redação científica, nós estamos falando que houve pesquisa. Ciência. Resultado de uma pesquisa científica. E o seu estágio? A gente pode considerar como uma pesquisa científica? Se você está lá executando. É pesquisa científica? Será? É sim. Porque você teve um projeto. Você lembra que antes de você elaborar o seu projeto, primeiro você detectou um problema. Lá na sua atividade rotineira de trabalho, lá na escola onde você está, você identificou um problema. E o problema, ele é o primeiro passo para que exista um projeto de pesquisa. E no nosso caso, que estamos falando de estágio, ele é um projeto de pesquisa interventiva. Por quê? Porque houve a sua intervenção direta para a resolução daquele problema. Nós temos um problema, nós tivemos uma intervenção, foram feitas, foram executadas várias ações para corrigir esse problema. E nós temos resultados. Que resultado? Qual foi o resultado da sua intervenção que foi realizada durante o estágio? Esses resultados é o que você vai compilar no seu relatório e que pode vir a ser um artigo. Você pode gerar um artigo em cima disso, dos seus resultados. É pesquisa? É pesquisa sim. E é pesquisa prática. Você não ficou lá só na pesquisa bibliográfica, que é quando você pega os acervos ou as bibliografias. E só utiliza as bibliografias para chegar no resultado. Você foi na prática, você executou. Então, isso é material científico e é material científico de peso. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Orientações para a escrita nos trabalhos científicos. Essas orientações que nós vamos ver agora, elas são orientações gerais para qualquer tipo de trabalho científico. Vocês podem aprofundar mais esses conhecimentos? Podem sim. Aliás, não podem não. Devem. Devem aprofundar, devem buscar mais. Devem ter sede de querer saber mais. Então, vamos lá. Vocês devem lembrar a estruturação da pesquisa, sua apresentação metodológica e a apresentação escrita. São muito importantes. Então, são algumas dicas, tá, gente? Olha os pontos aqui. Observar os grandes momentos do estágio curricular supervisionado, que foram planejamento, a execução, a redação dos relatórios parciais e finais. Observar. Escrever, outro ponto, as partes do texto separadamente e depois juntar e articulá-las. Gente, essa palavra aqui, olha, é muito importante que vocês compreendam esse significado. Articular. Quais são essas partes aqui do texto que vocês vão articular? A introdução, a metodologia, os capítulos, que são os desenvolvimentos, a conclusão e as referências. Eu quero falar um pouquinho mais sobre tudo isso aqui. São apenas dicas que nós estamos passando para vocês. Mas quando fala aqui no primeiro item que você deve lembrar esses momentos, você deve registrar. Lembra que nós estamos falando desde o início da primeira aula da questão do registro? Não vou cansar de bater nesse ponto. É importante que você registre, registre, registre e registre. Cada ponto, planejamento, a execução, todos os pontos, eles devem ser registrados, eles devem ser vistos com bastante cautela quando você for produzir. Quando a gente fala aqui que você deve elaborar cada texto, cada parte separadamente e depois fazer a articulação entre essas partes. Quando você fizer a introdução, a introdução é uma parte. Você vai fazer o desenvolvimento que ele pode estar composto ou dividido, subdividido em capítulos, é outra parte. A conclusão é outra parte. A referência bibliográfica é outra parte. Porém, se não tiver essa palavrinha aqui, articular, olha aqui. Se vocês não conseguirem fazer essa articulação entre introdução, metodologia, capítulo, desenvolvimento, conclusão, referências, sabe o que o texto de vocês vai ficar parecendo? Uma coxa de retalhos. Que você pega um pedacinho de tecido aqui, outro ali, outro acolá, junta tudo e faz aquela linda coxa de retalho. Quando nós estamos falando de redação científica, coxa de retalho não fica lindo, não. O que é essa tal de articulação que existe entre esses textos, entre essas produções? É o ligamento que tem que ter entre elas. Então, quando você faz a introdução, antes de você finalizar a introdução, você tem que fazer uma ponte para o próximo passo. Você tem que dar sempre uma brechinha. Você não termina a introdução aqui, pronto, encerrei, acabou a história. Aí aqui eu vou começar a outra história. Você sempre tem que deixar uma ponte, uma ligação entre elas. É o que a gente chama de costurar, de articular, é de fazer a junção. É quando você lê o texto, você vê que é um texto completo. Existe sintonia entre eles, existe harmonia entre eles. E o texto não é uma coxa de retalho. Pedacinhos que você foi pegando aqui, ali e acolá. Quando nós fomos falar daqui a pouquinho sobre citação, essa parte dos pedacinhos é muito interessante. Eu já vi textos de alunos que pegaram um pedaço de um texto de um autor aqui, outro pedaço ali, outro pedaço acolá, juntou tudo, e diz que fez um texto. Só que quando a gente lê, você percebe que, poxa, que negócio é esse? Está meio estranho isso aqui. A gente percebe que está faltando alguma coisa. Então, esse olhar, essa articulação, ela tem que existir, porque ela vai dar harmonia ao texto. Vamos ver mais um pouquinho. Outro ponto que deve ser observado. Atenção à estrutura da escrita. Um texto tem que ter lógica. Um texto tem começo, meio e fim. Observar essa orientação, tanto nos capítulos, como nos parágrafos. É aquilo que eu falei para vocês. Articulação. Está fazendo ali a introdução. Todo o seu texto, todo o seu trabalho, ele tem que ter começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim, nós estamos falando de introdução, desenvolvimento, conclusão. Nós já vimos na aula passada, como é que a gente faz a introdução. Nós vimos como nós vamos fazer o desenvolvimento. Estão lembrados? Então, nós apresentamos na aula passada, várias dicas, vários passo a passo, várias perguntas norteadoras, para te orientar na hora de produzir a introdução e o desenvolvimento. E a conclusão? Como é que vai ser feita? Você vai pegar tudo aquilo que você tinha, tudo o que você pesquisou, as suas experiências, que você teve durante o estágio, vai juntar tudo e vai chegar a alguma conclusão. Espera aí. Isso que os autores estavam falando lá, quando eu fiz o meu levantamento bibliográfico, a minha pesquisa de bibliografia, a minha revisão de texto, isso tudo o que eu achava que era, isso tudo o que eu vi aqui durante o meu estágio, como é que é isso? O que eu pensava, o que eles disseram que é, o que eles pesquisaram, o que eu vi na prática, é isso mesmo? O que eu descobri? Quais foram as experiências que são relevantes para eu passar? O que é que aquele aluno que amanhã ou depois, se por acaso eu for pegar aqui o meu relatório de estágio, ou o meu artigo, quando eles estiverem lendo isso aqui, por que alguém vai querer ler o meu artigo? Quais são as informações relevantes que eu estou passando com essa minha pesquisa, com esse meu trabalho de estágio? Isso tudo são perguntas que você vai ir respondendo no seu momento de conclusão. que nós também chamamos de análise do texto. Você vai analisar tudo aquilo, o que você tinha antes, o que você tinha durante, e o que você tem depois da execução do seu projeto. Quais foram os resultados que você teve? Toda essa somatória, essa gama de informação, você vai construir a sua análise, a sua conclusão. Só que quando você pensar, quando a gente fala aqui, da lógica textual, de ter começo, meio e fim, nós não estamos falando só da estrutura completa. Observe que aqui, o autor, ele diz, que isso tem que ser observado na construção dos parágrafos também. Então, se você está construindo ali um parágrafo, ele tem também começo, meio e fim. Esse parágrafo está falando de quê? Que ideia que você está apresentando nesse parágrafo? Então, essa lógica textual, quando a gente fala dessa lógica textual, que o texto científico precisa ter, é disso que nós estamos falando. É que o texto, mesmo se você estiver escrevendo um pequeno parágrafo, ele precisa ter começo, meio e fim. Ele vai introduzir a informação, ele vai desenvolver essa informação, e ele vai finalizar essa informação. Ok? Vamos ao próximo dica. Nosso próximo ponto aqui. A introdução, metodologia e conclusões são partes, olha só isso aqui que interessante, adicionais do trabalho. O corpo do trabalho são os capítulos, ou seja, o desenvolvimento, que contém a apresentação dos resultados, que são os dados que você levantou, e a sua análise, que é a interpretação, a discussão. Olha que interessante. Dessa forma, na redação final, escrever primeiro o corpo do texto, do trabalho. Olha só que informação, que dica interessante que Tozoni Reis está trazendo para a gente. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ele diz aqui que o desenvolvimento é o corpo do texto, é a parte mais importante. Todo o restante são partes adicionais. E o que você tem que fazer primeiro? Quando a gente vê lá a estrutura do nosso artigo, ou a estrutura do relatório, a estrutura nos diz que tem que ter uma introdução, e tem que ter a metodologia, e aí tem que ter o desenvolvimento e depois tem que ter a conclusão. Só que, olha que detalhe muito importante, o que você vai produzir primeiro? Você vai produzir primeiro, segundo Tozoni Reis, o corpo do texto, que é o desenvolvimento. É onde você vai relatar tudo aquilo que você fez. Como é que foi feito? Quando foi feito? Que resultados que as suas ações trouxeram? depois que você fizer isso, aí sim, você vai passar para a introdução, e você vai passar para a metodologia, e depois você vai concluir o seu texto. Viu que interessante? Então, são dicas muito interessantes que você, se você observar, quando você tiver que produzir o seu relatório, ou quando você tiver que produzir o seu artigo, você não vai ter tanta dificuldade assim. Vamos ver mais dicas. mais outro ponto aqui, usar linguagem simples, mas acadêmica. Cuidado com a linguagem coloquial. Olha só, nós começamos essa aula falando justamente sobre essa questão de linguagem formal e informal. Vocês estão lembrados? Lá na disciplina de produção textual, quando foi falado sobre a questão da linguagem coloquial, que é essa linguagem aqui que a gente fala normalmente, que nós nos comunicamos, né? Cuidado com essa linguagem. Ela nunca, jamais, em hipótese alguma, gente, não é redundância, é para frisar bem mesmo, deve ser utilizado no texto científico, tá ok? Vamos ao nosso próximo ponto. Atenção à objetividade, olha só, da escrita. o que não significa economia ou preguiça de escrever. Seu objetivo, quando nós dizemos ali, logo no ponto antes, a Tazone passou para a gente, que a gente tem que usar uma linguagem simples. Tem gente, eu já vi muito isso, que fica procurando ali usar palavras difíceis. Alguém aqui já leu algum livro de Machado de Assis? É uma linguagem bem difícil, né? Então, não procure palavras difíceis. Usar, eu vou usar uma palavra difícil porque o meu relatório vai ficar mais chique, né? A pessoa vai olhar assim, poxa, esse cabo aqui não entende das coisas. Por aí não, ó. Quanto mais simples, melhor. Mas essa simplicidade não quer dizer que deva faltar a objetividade. Você tem que ser simples, prático e objetivo. Isso também não quer dizer que você vai, que isso vai justificar ah, porque eu tenho preguiça de escrever. Então, ah, eu vou escrever pouquinho, não, não é porque eu fiquei com preguiça, não, eu queria ser objetivo. Não é bem assim. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Seu objetivo é você ir direto ao assunto. Então, você não precisa ficar fazendo rodeios. Ah, porque hoje no dia 20 foi realizado uma atividade com os alunos e aí teve um aluno lá no meio da atividade que levantou a mão e falou isso, isso e isso. Esses detalhes, aí você está, não precisa, não precisa ser colocado. Isso é falta de objetividade. Qual foi? Qual foi a atividade realizada? Qual foi a relação geral, a reação geral dos alunos? Qual foi o resultado? Pronto, começo, meio e fim. Não precisa ficar aquelas coisinhas que sempre acontecem. Ah, porque na hora que eu fui fazer uma palestra com os alunos ou com os funcionários da escola, acabou a luz e aí o slide não funcionava nada e aí eu tive que improvisar, eu tive que marcar para outro dia. Isso você precisa colocar? Isso está sendo objetivo? Não está sendo objetivo. Seu objetivo é você contar o que foi planejado, como foi executado, quais foram as respostas que você teve. Seja objetivo. Outra coisa, outro ponto, lembrar sempre para quem escreve, para o leitor desconhecido, é preciso detalhar todas, olha aqui, todas as descrições e análise. Tem uma coisa que eu também já observei muito a respeito disso aqui. Às vezes, a gente vai escrever algum, fazer um relatório eu tenho conhecimento do que aconteceu, você tem, porque você estava lá presente, foi você que auxiliou, que planejou, que executou as atividades, mas você precisa lembrar o que isso aqui que estou fazendo e está passando para a gente, é que você tem que lembrar para quem você está escrevendo. Você tem que lembrar que se você está produzindo um relatório de pesquisa, ou se você está produzindo um artigo, várias pessoas vão ter acesso a esse material. Então, essas pessoas, elas não têm o conhecimento que você tem sobre aquele assunto que está sendo discutido. E você precisa passar essas informações. Quando você estiver produzindo a sua redação, quer seja do relatório, quer seja do artigo, ou quer seja de manografia, não importa. Você está produzindo uma redação técnica ou científica, lembre-se, o seu leitor não tem os mesmos conhecimentos que você tem. Ah, mas o meu leitor é um professor que já fez doutorado, ele vai saber o que eu estou querendo dizer. Não, você não pode pensar assim. Porque, mesmo que seja quem vai ler o seu relatório de pesquisa, por exemplo, ou quem vai utilizar o seu artigo, tenha doutorado, pós-doutorado, não importa o nível de conhecimento da pessoa. Essa pessoa, esse indivíduo que vai ter acesso à sua produção, à sua produção, não teve acesso às informações que você teve, não teve acesso às experiências que você teve. Por isso, você precisa passar essas informações para o seu leitor. Porque, quando o seu leitor estiver lendo aquilo que você produziu, ele não pode ficar com aquele monte de pontinho de interrogação aqui, em cima da cabeça, como a gente vê lá nos desenhos animados. Que você, a pessoa lê aquilo ali e pensa assim, poxa, o que que fulano, o que que esse autor queria dizer com isso aqui? Então, não pode haver essas dúvidas, essas perguntas. Tem que ter, está tudo muito claro. A sua mensagem, ela tem que ser passada claramente. Uma mensagem, ela só é, a gente pode considerar que ela foi, realmente aconteceu a transmissão dessa mensagem, quando ela chega devidamente no destinatário. Se acontecer aquilo que a gente chama de ruídos, entre o locutor e o interlocutor, aí a mensagem não vai chegar inteira no local. Quer ser entendido? Quer que o seu artigo seja realmente considerado uma produção científica de renome, de valor, de peso? Que o seu relatório seja um relatório assim de servir de exemplo? Então, pense no seu leitor, independente de quem seja. Lembra quando você estiver escrevendo de que a pessoa que vai ler a sua produção, ela não tem as mesmas informações que você tem. E você precisa passar essas informações de forma clara, simples e objetiva. Vamos ver mais um pouquinho aqui. No próximo ponto. cuidado com as afirmações categóricas. Evitar escrever principalmente, essencialmente, em primeiro lugar, etc. Sem ter feito um estudo sobre o tema. Olha só isso aqui como é importante. Essas palavras, principalmente, essencialmente, você tem que usar essas palavras com cuidado, porque quando você, quando nós estamos falando num texto, uma produção científica, é porque, é como diz o ditado, ela foi testada e aprovada. Houve uma pesquisa, um estudo sobre isso. Então, eu não posso, por exemplo, escrever assim, fazer uma produção e escrever assim, a maioria dos professores do estado de Rondônia não possui o mestrado. como que eu posso afirmar que a maioria dos professores do estado de Rondônia não possui mestrado? Eu só posso afirmar isso se eu tiver feito uma pesquisa, se eu tiver realmente constatado, levantado dados e eu tiver porcentagem, valores. Se eu fiz uma pesquisa, se eu fiz um levantamento de dados e aí lá na minha pesquisa eu descobri que 58% dos professores do estado de Rondônia não possui mestrado. Então, em vez de eu usar a expressão a maioria dos professores eu vou usar os dados que eu obtive. Então, eu não vou usar a maioria, eu vou usar os dados, eu vou dizer 58% dos professores do estado de Rondônia não possui mestrado. Isso é informação científica. Então, nós temos que ter cuidado, é isso que Tosone Reis diz aqui, ter cuidado com essas expressões, porque quando você utiliza essas expressões, elas dão a entender assim, fica aquela pergunta, sabe, ali por trás do texto, mas a maioria quanto? Essencialmente, até que ponto que isso é essencial? Então, tem que haver uma pesquisa, então, tome cuidado quando você for apresentar esses dados. estudos, ah, mas eu fiz lá, eu desenvolvi o meu projeto, e o projeto foi, a avaliação que foi feita no final, é que grande parte dos alunos, ou grande parte dos servidores da escola, gostaram. Grande parte, quanto? Quantos servidores, ou quantos alunos que participaram do desenvolvimento desse projeto? Então, é importante que vocês fiquem atentos aos dados, exatos, tá? Então, se você não tem uma fonte segura, se você não tem números exatos, evite essas expressões, para não trazer problemas futuros. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Cuidar bem da apresentação do trabalho. É sempre preciso reler muitas vezes, olha, isso aqui é muito importante, para correções de conteúdo, escritas, e etc. A apresentação geral, também, é muito importante, cuidando dos itens e sub-itens, com rigorosa lógica. Sempre que for o início um item, como introdução, metodologia, capítulo, capítulo primeiro, capítulo segundo, usar uma nova página. Não é preciso fazer isso nos sub-itens. Nós temos, na estrutura do artigo ou do relatório, os capítulos, que compõem o desenvolvimento. E você pode, como nós dissemos na aula passada, você pode subdividir esses capítulos, o seu desenvolvimento, em sub-seções. que você observar no seu livro, no livro de Franzin, a orientação para pesquisa, que está disponível no ambiente virtual, você vai observar lá. Tem o capítulo 2. Aí tem o outro item, 2.1, esse é um subtítulo, é um sub-item, que a gente chama. 2.2, 2.3, e por aí vai. São sub-seções, dentro daquele item ali, que estão discutindo, mais detalhadamente, os temas. Então, fique atento nessas subdivisões. Com relação à questão que foi falado aqui de você ler e reler várias vezes o seu trabalho, é muito necessário, sim, que você faça isso, porque toda vez que você faz uma leitura daquilo que você escreveu, a gente sempre encontra algo para melhorar. Então, se a gente tem que fazer, então vamos fazer bem feito, né? Porque fica bem melhor. Dando sequência, esse ponto de atenção aqui, gente, muito interessante. Num trabalho científico, deve-se ter cuidado de utilizar o nível culto da língua oficial padrão e obedecer as normas gramaticais oficiais, o que significa que se deve estabelecer uma linha de ação capaz de transmitir adequada e corretamente o novo modo de pensar. Escreve bem quem pensa bem. Olha isso aqui, é muito interessante, eu gosto dessa frase, ó. Escreve bem quem pensa bem. E para isso, para que isso aconteça, além de ultrapassar as barreiras do significado, é preciso aprender a utilizar estratégias textuais capazes de transformar os nossos pensamentos. Gente, Furasté, eu sou apaixonada por esse homem, eu ainda vou conhecê-lo um dia. Furasté, ele foi muito feliz nesse comentário dele. Assim, eu tiro meu chapéu para o Furasté quantas vezes for possível. Porque ele foi muito feliz nesse comentário. Escreve bem quem pensa bem. quando a gente falou daqui a pouquinho, ainda a pouco, que você precisa analisar aquilo que você escreveu, lembra? Para a gente produzir, para que nós possamos produzir uma conclusão, uma análise textual bem feita, a gente não pode fazer de qualquer jeito, não. A gente precisa parar e pensar como é que foi, como é que é, como é que tem que ser. Então, isso é muito importante. leiam e releiam esse ponto de atenção aqui, porque é muito rico. Vamos lá. Orientações gerais para o uso das referências e citações. Muito interessante isso aqui. A escrita do texto é sua. Essa regra deve ser rigorosamente observada. Nós estamos falando da citação. Sob o risco de cometer plágio. No caso de usar as ideias do autor, as argumentações e interpretações, é imprescindível usar corretamente o recurso da referência e da citação. Como é que funciona esse negócio aqui? Lá na disciplina de produção textual, a professora Noemi falou bem sobre essa questão da citação. Deu uma revisada na aula. gente, você, lembra que nós falamos na segunda aula, quando a gente estava falando sobre a elaboração do projeto, que a gente falou sobre a revisão bibliográfica? Você tem uma ideia. Você tem lá um problema para desenvolver o seu projeto. É a sua ideia. você tem uma análise, uma previsão de como se resolver aquele problema que você descobriu ali, que você identificou. Essa revisão bibliográfica é aquele momento que você vai buscar o que os autores, o que os outros pesquisadores já descobriram, já pesquisaram, já escreveram sobre aquele tema que você está trabalhando. É a revisão bibliográfica que a gente chama. E quando você vai escrever o seu desenvolvimento, a sua metodologia, a sua análise, você vai usar algumas ideias desses autores. E é aqui que entra a questão da citação. Se você utilizou no seu trabalho, quer seja no artigo, quer seja no relatório ou o trabalho que você está produzindo aí, se você utilizou a ideia de outro autor, você precisa referenciar esse autor. Você precisa dizer que a ideia não é tua, porque senão isso caracteriza plágio. Estão lembrados lá da primeira aula do curso, que nós falamos bastante sobre essa questão de plágio? Se vocês não estão lembrados, volta lá no ambiente virtual de aprendizagem, porque tem um tutorial que a professora Ana Bela fez sobre isso. Está disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem. E nas primeiras aulas que nós fizemos também, estamos batendo muito em cima dessa questão do plágio. O que é plágio? Em linguagem bem simples e clara aqui, sem ser grosseiro, plagiar é roubar a ideia. Se você está usando a ideia de outra pessoa, de outro autor, e você não referenciou, você está querendo dizer que aquela ideia foi tua, mas ela não é tua. Então, isso é plágio. E plágio é crime. E é muito sério. Então, é muito importante essa questão da citação. Existe a citação indireta e existe a citação direta. A citação indireta é quando você usa a ideia do autor, não com as mesmas palavras que ele usou. Você está usando a ideia. Por exemplo, um exemplo de uma citação indireta. Furasté disse que é muito importante que nós utilizemos o nosso pensamento para escrever bem. Então, lembrado ali do que eu li para vocês agora, eu estou passando aquela ideia, mas eu não estou usando as mesmas palavras que ele. Isso é uma citação indireta, mas eu disse quem foi que falou. Furasté, não fui eu. Agora, se eu quero utilizar exatamente as mesmas palavras que o autor utilizou. Vou voltar aqui o slide para mostrar para vocês aqui o atenção. Olha aqui, isso aqui, se eu utilizar escrever, olha aspas aqui, escrever bem, escreve bem quem pensa bem. Essa frasezinha aqui é uma citação direta, mas é uma citação direta que ocupou apenas uma linha e meia, mais ou menos. Ela está dentro do texto. Porém, se a citação for direta e tiver mais de três linhas, ela vai ter uma formatação diferente que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vou voltar aqui. Então, vamos lá. é importante lembrar que num texto científico é preciso fazer sempre, não é às vezes, é sempre, a referência aos autores lidos, quando usar as ideias deles no texto. Foi isso que eu acabei de dizer. Na parte final do trabalho, que é a referência, devem estar os dados completos de todos os autores e somente os autores e obras que se fez referência ou citação no texto. O que é que isso quer dizer? Você utilizou no seu trabalho algumas citações, como eu utilizei aqui, por exemplo, do Furacé, de Tozone Reis. E se você utiliza isso no seu artigo ou no seu relatório, alguma citação, algumas ideias de autor, todos esses autores que você citou no seu texto, eles devem aparecer nas referências do seu trabalho. É isso que esse texto quer dizer. Fazer citações de autores e obras apenas quando forem muito pertinentes ao tema abordado nos parágrafos que precedem a citação. Todos os autores autores e obras lidos pelo pesquisador devem ser fichados com a referência completa de autores e obras, ou seja, sobrenome, nome, título da obra, número da edição, local de publicação, editora e ano, número de páginas e outras informações obtidas nas fichas catalográficas das obras. É preciso lembrar que anotações e ideias de um texto sem referência não podem ser utilizadas. O que que isso aqui quer dizer, gente? Antes de você realizar, redigir o seu projeto, o seu relatório final, o seu artigo, sua monografia, não importa, você vai ler a respeito do tema, porque como você vai fazer a revisão bibliográfica sem fazer leitura? Tem jeito, então você precisa ler. O que que essa dica aqui está nos passando? Tudo que você lê, você deve fazer um fichamento. Vai anotar lá ou no seu caderninho, onde quer que seja, ou no seu computador, não importa. Anote a ficha daquele livro que você leu com esses dados que nós passamos aqui, faça um resumo daquela obra ou se você encontrar, você está lendo ali o livro tal de Tozane Reis ou do Furasté que eu amo e você tem algumas cita, você tem alguns pontos que você acha que pode utilizar, já faça lá as citações que você gostou. Isso é fazer um fichamento, tá? Vamos lá. A referência para uso de citações é a NBR 10.520 de agosto de 2002. Existem citações diretas que consistem na transcrição literal de parte das obras consultadas e citações indiretas que são apresentações das ideias de outros atores por meio de apresentação ou texto de quem está citando, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Enquanto na citação direta nós copiamos partes sem alterações para integrá-las ao nosso texto, nas citações indiretas nós comentamos as informações contidas nas outras obras, que é o que eu expliquei para vocês agora. Aqui nós temos um exemplo, o texto não está bem visível, gente, mas nós temos um exemplo aqui de formatação da citação. O que eu quero que vocês observem aqui? Aqui, nessas duas primeiras linhas nós temos o texto no nosso texto formatado normal com o espaçamento entre linhas as letras ok. E aqui nós temos uma citação direta longa. Observe que nós temos aqui na citação a formatação padrão, tá gente? A citação direta longa ela vai ter um recuo aqui, tá vendo? Em relação ao texto. Aqui está o nosso texto olha, aqui está a margem da nossa página. então esse recuo aqui, ele vai ser de 4 centímetros. E aqui, olha, o tamanho da fonte, a fonte é a letra utilizada. Se aqui no texto nós estamos usando fonte 12, que é o padrão, aqui na citação nós vamos usar a fonte 10. Então a fonte da citação direta, na formatação dela, é menor do que a fonte do texto. 12 no texto é o padrão, 10 na citação é o padrão para citação, uma fonte menor. Ok? As referências, o que nós temos aqui sobre as referências? Segundo a NBR 6023 de 2002, página 2, referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual e elas devem ser listados ao final das partes textuais dos trabalhos, ou seja, antes dos anexos e apêndices, após as conclusões ou as considerações finais, indicando-se todas e apenas as obras que foram citadas no texto. Então, as referências, vou mostrar aqui um exemplo de referência. Esse exemplo de referência aqui eu retirei do livro de Franzin, está aqui na página 113. Aqui, olha, nós temos a primeira referência, o nome do autor, está aqui o sobrenome e aqui as iniciais do nome do autor. Aqui tem um segundo autor, que é a Ruda, o sobrenome dele e o nome. Aqui nós temos o nome da obra, que está em destaque. Aqui é o subtítulo. E aqui, gente, essa referência é uma referência que foi retirada da internet. Então, aqui nós temos que colocar, olha, disponível em, o site onde a obra foi retirada e a data de acesso, olha, quando ela foi acessada. Esse é um modelinho de referência. Aqui nós temos outra referência, o mesmo padrão sobre o nome do autor, as abreviações do nome, aqui é o segundo autor, aqui o tema da obra, São Paulo é o local, a editora moderna e o ano de publicação. Outro exemplo aqui. Então, as referências, elas vêm nesse padrão. Os artigos científicos. segundo a NBR 6022, 2003, página 2, eles são parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. A mesma NBR apresenta o conceito de artigo de revisão que resume, analisa, discute informações que já foram publicadas. E de artigo original com temas ou abordagens originais. Mas tudo pode finalizar aqui num artigo. Os artigos também, eles constituem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Eles não possuem capa, folha de rosto, dedicatórias, agradecimentos, listas, sumários ou outras partes pré-textuais de monografias ou relatórios como nós já vimos aqui. Os elementos de introdução, desenvolvimento e conclusão, bem como as referências e os anexos e apêndices, também eles são escritos conforme as orientações que nós já apresentamos. Os artigos eles são dimensionados geralmente para um mínimo de 10 e no máximo 20 páginas, considerando-se a complexidade dos temas e as necessidades das instituições ou veículos de publicação. Os resumos do artigo, ele deve conter entre 100 e 250 palavras e também eles estão dentro dos termos da ABNT 6028. Devem ser encadernados da mesma forma que os projetos com espiral e capa plástica transparente ou sem capa e apenas grampeados em 3 pontos. Aqui nós apresentamos o modelo da primeira folha do artigo. Aqui nós temos o título centralizado, nesse canto aqui vão ser relacionados o autor ou autores se tiver e aqui nós temos o resumo do artigo. Tem algumas instituições que exigem tanto o resumo em língua materna e o resumo em língua inglesa ou francesa dependendo das exigências do local de publicação. Aí na sequência temos aqui a introdução e aí vai o desenvolvimento por aí afora. Aqui nós temos uma nota de rodapé que vai trazer informações aqui sobre a produção do artigo e sobre os autores. Então agora nós vamos ver os procedimentos para a exposição de resultados de pesquisas e práticas profissionais. Os trabalhos de conclusão de curso como relatório, artigos e monografias eles são apresentados tanto na instituição formadora quanto às vezes em outras instituições e em eventos por meio de exposições físicas como os banners os livros revistas CDs DVDs ou exposições orais que são as palestras e defesas que normalmente tem. A exposição em banner o banner ele é um instrumento muito utilizado para a exposição de resultados de pesquisa e ele consiste em um pôster com geralmente 90 centímetros de largura e 120 de comprimento onde são destacados os elementos fundamentais de um trabalho como a introdução a metodologia o desenvolvimento conclusão e referência lembrando gente que são elementos fundamentais mas isso aqui é um resumo de cada um desses pontos as letras elas seguem o padrão da BNT e devem possuir um tamanho para visualização a distância considerando que os banners ficam dispostos em salões corredores entradas de evento e em locais similares aqui nós temos um modelo de estrutura de laioche de banner aqui nesse primeiro quadro nós temos a identificação da instituição dos autores aqui a instituição o campus o título do trabalho os autores e outras informações sobre a apresentação geral do trabalho nesse quadro aqui a gente coloca a introdução o tema a justificativa e os objetivos aqui a metodologia o local onde foi realizada a pesquisa o período e quais foram os métodos e os procedimentos utilizados aqui apresentados os resultados nesses dois quadros aqui as considerações finais ou seja as conclusões e nesse último quadro são as referências esse modelo aqui gente é um modelo criado por Franzin a exposição oral ela é um procedimento formal exige cuidados com a linguagem a compreensão e domínio das teorias estudadas mostram-se imprescindíveis é muito importante estudar bastante o trabalho antes de apresentá-lo para facilitar as exposições orais geralmente são admitidas também apresentações eletrônicas por meio de projetores multimídia essas nossas aulas por exemplo esse slide que vocês estão vendo aqui agora é uma apresentação utilizando a multimídia então vamos ao resumo o que nós vimos na nossa aula de hoje nós aprendemos a empregar as ações quais são as ações gerais da redação técnica reconhecer os princípios e os processos da composição de artigo científico desenvolver os procedimentos para a exposição de resultados de pesquisas e práticas profissionais bem interessante assim o conteúdo que nós vimos hoje deu uma relida pesquise na biblioteca de vocês livros de metodologia científica para aprofundar mais no assunto não fique não se limite só no que nós vimos na aula tenham sede de buscar mais tenham sede de saber e vão atrás e complementem esse conhecimento vou agora apresentar os exercícios atividades que eu preparei para vocês na questão número 1 Furasté 2008 nos chama a atenção sobre a utilização de dois itens na redação de um trabalho científico marque a opção que relaciona esses dois itens aqui nós temos cinco alternativas e você vai escolher qual dessas alternativas que está relacionando esses dois itens aqui importantes na redação do trabalho científico questão número 2 segundo a NBR 6023 2002 página 2 é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual este texto se refere a nós estamos falando de que temos aqui cinco alternativas e vocês vão escolher a alternativa que vai entrar bem aqui questão número 3 leia o texto abaixo e encontre as palavras grifadas no caça palavras eu apresento para vocês aqui um texto esse texto é de furasté e tem aqui algumas palavras que estão grifadas estão vendo essas que estão sublinhadas aqui vocês vão ler o texto e vão encontrar as palavras grifadas aqui nesse caça palavras é só para vocês desestressarem um pouquinho gente vamos aprender brincando e daqui a pouquinho vou deixar vocês aí realizando se divertindo com essa atividade daqui a pouquinho a gente volta para a correção tchau 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 tchau